Opa, Leijão! Já estamos aqui no hotel aqui em São Paulo, já tiramos aquele descansinho que ontem foi correria, né? Correria, eu acho que eu nem gravei a partezinha no final, que depois esse atraso do voo fez a gente ter que voltar de rua, porque lá no aeroporto tinha um ônibus gratuito que vinha do aeroporto para outro aeroporto, né? Gratuito, filezinho, vinha direto, porque o hotel que a gente está é do lado do aeroporto aqui de Congonhas, que a gente foi para Guarulhos, e devido ao atraso, o próximo avião gratuito era só meia-noite. E a gente chegou lá para as 20 e pouquinho, quase 20 horas, então ia ficar impossível ficar esperando lá meia-noite chegar aqui, o que horas? Como que ia fazer aqui o cheque? Aí tivemos que pagar o Uber, e como que teve esse cancelamento, aí a gente vai deixar na conta deles, né? Guardar aqui todas as notinhas e tudo que gastou, que era para a gente chegar aqui por volta das 14 horas, e chegamos aqui por volta da meia-noite, perdemos praticamente um dia aqui em São Paulo, Enfiaram a conexão aqui no meio, aleatório, enquanto eu estou aqui gravando o vídeo, a Débora está vendo como fazer com lenço, sei lá, uma bandana, um top lá, e está vendo uns vídeos aí no YouTube, aí vocês devem estar vendo o somzinho da meia-noite, passam lenço aqui, passam aqui, passam ali, passam aqui. Enquanto isso eu vou mostrar para vocês como que é diferente aqui para entrar aqui, ó. Primeiro aqui para entrar, ó, espere aí, primeiro aqui para entrar, a trava aqui é diferente, ó. Olha que diferente, assim abre, e se eu jogo para cima, trava. Aqui para entrar no hotel, não tem chave nenhuma, nem nada, é um aplicativo no celular, clica no botão, você coloca a senha, você tem que estar com o Bluetooth ligado, e abre a porta. Vou pegar meu celular aqui para vocês verem. Bora lá que eu vou mostrar para vocês aqui, que aqui não tem recepcionista, não tem ninguém na recepção, funciona tudo por código. Acabou de descer o menino aqui da recepção, eu também ia ter um susto aqui, pensando quem é que é. De rock, 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 rock. Eita, desci aqui, estou esperando a Débora mais um pouquinho, ia mostrar aqui o código para vocês, tem uma padaria aqui do lado, a gente vai comer, aí na volta eu mostro como é que é, que vai dar tudo certinho subindo, todas as trancas aqui, mostrar para vocês como funciona aqui o código, não tem recepção nenhuma, só vem a mulher aqui da limpeza aqui, limpar, tranquilo. Olha que ideia fila aí que o cara teve. Tem recepcionista, a própria pessoa libera a entrada dela, o código de Wi-Fi, as orientações, está tudo por mensagem que você recebe. no quarto, tem todas as informações, acho que eu vou mexer com o negócio desse, perguntar se o cara não quer minha participação. Bem tranquila a tecnologia, é sinistra, né? Aí aqui tem um lugarzinho para o pessoal sentar, quando a gente chegou ontem aqui a lixeira estava cheia de cervejinha, acho que o pessoal curtiu bem, tem um barzinho ali na esquina, a maioria do pessoal estava tudo ali no barzinho, praticamente ficou só a gente aqui no hotel descansando, porque a gente estava destruído. Eita, parecia que a gente já tinha pulado no carnaval aqui, bem no dia do carnaval, você passar dentro do aeroporto o dia todo. Tem uma piscina ali na frente, o mistério é quem é que limpa aquela piscina ali, deve vir um piscineiro de vez em quando aqui, e aqui o hotel é tudo no tema de rock, aqui ó, até a porta de entrada aí ó, o pessoal do rock, a escadaria toda no tema de rock, dá para ver que minha voz está toda meio rouca, porque nessa correria foi sinistro, coloca sinistro nesse, porque mexendo com a mudança e tudo mais, fiquei tudo cansado, olha o barulho da avião ali ó, porque aqui esse hotel é do lado do aeroporto, do lado, do lado, do lado, acho que quase todas as cidades o aeroporto fica do lado de um monte de concessionária, um monte de coisa de aluguel de carro, e aqui a gente está do lado de várias concessionárias, dá até para ir a pé se a gente quiser, só que o Uber aqui é bem tranquilão, e dá para ir. Olha quem resolveu descer. Olha que legal, tem lugar para carregar o celular. Como? Aqui tem lugar para carregar o celular, isso é interessante, porque se você não carregar o celular, você não entra, né? É, aí você coloca aqui para carregar, com o carregador, vou colocar aqui a senha. Abriu, e sem recepção. E agora é a minha vez de digitar, porque eu já decorei o código para entrar aqui. Agora quer testar o código. A minha é mais legal, abri sozinha. Aí entra aqui, aí depois, lá em cima, está liberado, é só apertar o botão. Agora para ir embora, não precisa já digitar o código, é só apertar aqui o botão. E aqui o demo é todo no rock, tudo em rock, ó. A escadaria é só quadro de rock, tem lá em cima, tem uns quadros de cantores de rock, de banda, bateria, de guitarra, guitarrista, quer dizer, guitarra, só que eu não conheço quase nenhum dos bateristas, do pessoal da guitarra, porque é tudo antes do 1920, aí, já não é do meu tempo não. Aí aqui tem um negocinho para a gente pegar lá o lanche, tudo sem recepcionista, tudo, até a lanchonete ali, você digita, o que você quer, coloca o cartão e pega. Eu acho que é a nova sensação do ano isso aí. Tudo, não precisa de nada. Olha que ideia bacana, nem recepcionista, não precisa pagar nada, só mulher da limpeza, que vem de vez em quando aqui limpar, tem um cara que cuida aqui do canteiro das coisas, para fazer os reparos. E a gente acabou de vir, de fazer o exame do PCR, do contonete lá. Não, acho que o sorológico nasal, né, que o contonete estão lá. E daqui a pouco a gente... Eita, escuro, escuro. E daqui a pouco nós temos o nosso passeio em São Paulo, porque foi a única coisa que nós programamos, que é justamente o quê? Assistir filme. O Batman. Então nós vamos assistir o Batman. A pré-estreia. Hoje é a pré-estreia, um dos primeiros horários, vamos assistir o filme de primeiro, para contar para o pessoal. Desde cedo que ele está falando, não sei o que, não sei o horário do filme, o horário do filme. Não, eu estou ansioso para não chegar atrasado, porque a mulher começa a se arrumar desde cedo. E eu já estou pronta, já posso ir. Agora é 16, o filme é só 19, a mulher já começou a se arrumar não sei quantas horas antes. Mas eu quero esse shopping antes, porque eu quero comprar umas coisas lá. Eu quero é tirar um cochilo antes. Eu falei, bora gravar esse trecho, porque eu quero tirar um cochilo. Então, até o episódio do filme agora. Até o próximo vídeo. E agora, para abrir a porta, é a parte mais legal. Henrique, deixa eu fazer. Eu apanhei para prender, então vamos pular a parte que eu apanhei e vou ensinar aqui. É só conectar pelo celular, então basta estar com o bluetooth ligado. E aqui você coloca, toque para abrir, espera um pouquinho, aguarde, e tcharam! Porta aberta! Tchau, tchau, tchau! Adoro, adoro essa tecnologia. E, falou! Falou, é ótimo! Até a próxima! Eu falei que não conhecia nenhum? Duvido alguém conhecer algum desses aí. Deixa eu ver se eu conheci algum. Não, é só... meu pai, isso é uma coisa que eu conheço, quase nenhum. Mais ou menos esse aqui que eu conheço, mais nenhum. Nenhum, 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 praticamente. Nem da minha área, não. Tá ruim de rock, hein, bebê? Tô ruim.